Jogadores descobriram o novo bug para farmar todas as poções de Minecraft de forma muito fácil. E para fazer é muito simples, basta colocar a quantidade de caldeirões que você queira. Depois, basta colocar aqui uma camada de pedra, pelo menos dois blocos acima de altura. O passo seguinte é colocar espelhotema pontinha aguda, bem assim, dessa forma, para que ele fique apontando para os caldeirões. Para continuar, vou colocar aqui a poção de resistência ao fogo e aqui a de força. E aqui acima a gente coloca água e o que vai acontecer é que quando a água cair, ela não vai cair como água aqui no caldeirão, mas sim como poção. Então basta você pegar aqui os níveis da sua água e olha só, já temos aqui a farm funcionando com todas as poções. Lembrando que você pode colocar todas as poções aqui dentro.